Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h40 da manhã do dia 29 de 4 de 2024. O vídeo de organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, da organização do canal, está o link da lojinha também. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo do portfólio, volume fraco. Estou falando aqui um pouco rápido, porque tem às 9h a teleconferência explicando ali, o reperfilamento, comentando o reperfilamento da dívida, o liability management feito agora pelo Grupo Caso Bahia, que basicamente resolve completamente toda a parte da estrutura de capital da operação. Entrando nos acontecimentos, a gente teve justamente a divulgação disso ontem pela empresa, está renegociando parte relevante da dívida, jogando lá para frente, com um período de carência de pagamento de juros e principal por aproximadamente dois anos, depende ali do pedaço da dívida. De qualquer forma, algo muito positivo, está já com aprovação de maioria, devido aos bancos parceiros que detêm ali 54,5% da dívida, já terem pré-aprovado esse pedido. É feito através de uma recuperação extrajudicial, mas nada mais é isso do que é do que uma amarração, de forma a tornar aquilo um processo mais organizado, envolvendo todo mundo, sem qualquer efeito de operação, não para a loja, não trava a dívida, não incomoda a fornecedora, nada, zero, nenhum movimento, justamente através de recuperação extrajudicial. Então, extremamente, extremamente positivo para a operação, resolve toda a parte de estrutura de capital e já vem pré-aprovado ali, agora mesmo assim, ridiculamente zero preocupado com o ativo. A teleconferência vai dar mais detalhes e como é um processo, é um movimento estrutural ali de grande porte e complexo, é importante ali, para dar mais detalhes e tal, vai ter que ter um vídeo aqui, ou ser falado dentro da análise do Grupo Caso Bahia. Em geral, as linhas gerais ali, é que o processo é muito positivo, mas daí para entrar em cada um dos detalhes, com um pedaço, já foi feita uma apresentação de várias páginas sobre isso já, então isso daí deve vir em conjunto com a apresentação do resultado da operação, possivelmente um BEM, mas vamos ver aí o quão é necessário antecipar isso ou se a gente pode fazer direto na análise do primeiro trimestre. De qualquer forma, é ridiculamente muito positivo o movimento. IPCA 15 vindo abaixo do esperado na sexta-feira, de 0,21%, e o PCE, o Personal Consumption Expenditure, nos Estados Unidos, vindo dentro do esperado em 0,3%, dando justamente ambos ali. Aquele efeito positivo no mercado na sexta-feira é algo que eu comento constantemente, a gente tem ali dados que vêm um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, algo entregue ali com redução de crescimento econômico agora nos Estados Unidos, abaixo do esperado e por aí vai. Você tem uma não linearidade, mas o caminho continua de inflexão no macro com arrefecimento da inflação, apesar de ela estar um pouquinho mais grudenta, um pouquinho mais sticky agora, um pouquinho mais não caindo ali, com uma consistência. De qualquer forma, quando a gente olha o horizonte, não vejo dificuldade da continuidade da queda dos juros aqui e o possível início logo da queda dos juros nos Estados Unidos. Os ativos que eu estou observando mais de perto com o vaso no fechamento de sexta-feira, dia 26, Grupo Casas do Bahia, InfraCommerce, Fleury, Nelgrid, Ambipar, Azul e Açaí. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com o sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí mais tarde na live das 8 às 10, que deve ser basicamente o assunto ali de Casas do Bahia, das 8 às 10 da noite para tirar dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!